Oi, amores! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Esse é o canal Costurecia Comari e hoje a gente vai fazer essa linda blusinha. Bom, eu estou usando aqui um crepe. Esse crepe é o crepe cadena. Ele é um crepe mais encorpadinho, tá? Porém, ele tem encaimento. E aqui eu tenho exatamente para medir aqui para vocês. Eu tenho aqui exatamente 78 cm de crepe, tá? Então, esse tecido é suficiente para eu fazer essa blusinha. Para isso, você vai precisar usar uma blusinha sua como molde. Eu estou usando essa aqui que eu já tenho o costume de usar, ok? Vou deixar um pouquinho mais folgada porque eu gosto dela da peça um pouquinho mais folgada. Como essa daqui, apesar de ser de tecido, ela é mais ajustadinha, tá? Então, ó, eu vou dar uma leve folgadinha, ok? É muito fácil, principalmente para quem é iniciante na costura, pode ter certeza de que você vai amar fazer essa linda blusinha. Então, você vai precisar do seu tecido. Aqui está dobrado uma vez, mas eu vou dobrá-lo duas vezes. Vou até virar de lado, assim. E a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a minha parte do decote. Então, você pode, lógico, deixar maior ou menor, tá? Mas eu vou deixar aqui, vamos lá, um decote com 8 centímetros. Vamos lá, 16 centímetros. 16 centímetros mais a costura, a margem da costura, tá? Então, vai ficar aqui 9 centímetros porque ele está dobrado. Está vendo que meu tecido eu dobrei para cá? Então, vai ser assim. Aí, eu vou tirar essa parte aqui. aqui vai ser o meu decote, tá? Então, eu vou cortar. Se você quiser deixar mais fininho, você deixa ou mais largo, tá bom? É opcional. Aqui, ó, eu só dobrei, mas se você observar, ó, ele vai estar aqui com 16, 17 centímetros por causa da costura, tá? E aqui, ele está inteiro. Isso aqui vai pegar todo o meu decote e aqui vai para a parte da frente, ok? Eu tirei do tecido porque aqui tem um metro e meio. Essa parte aqui do tecido, se você conferir, qualquer tecido tem entre 1,40 a 1,5. Agora, já dobrei aqui o meu tecido duas vezes porque aqui já vai sair frente e costas. E é muito simples para você cortar. Você vai pegar a sua peça, vai posicionar exatamente aqui na dobra, vai deixar uma folguinha, se for necessário, e vai desenhar o seu decote, tá? Lembrando que o decote das costas é menor do que o da frente, então você corta a primeira parte das costas, depois a parte da frente. Aí, posiciona aqui e é só cortar. Um detalhe muito importante é que essa manguinha, ela é a manguinha mais longa, tá? Ela é como se fosse uma manga japonesa, só que ela é mais compridinha e ela é ajustada. Então, por isso, eu desci aqui um pouquinho, mas não desce muito para não ficar muito apertada, tá bom? Então, vou descer um pouquinho mais que é para ela ficar aqui. Aqui ela tem um biquinho, tá? E aqui eu vou descer fazendo a minha cava. Ok, agora eu vou tirar a minha parte das costas, separar. Viu que eu deixei uma folga aqui? Eu deixei aqui esses três, quatro centímetros, porque dois é para costura, tá? E o restante é uma folgazinha que eu vou deixar. Aí, agora eu vou tirar a parte das costas, que já está cortada, e vou cortar a parte da frente, diminuindo um pouquinho aqui no ombro e mexendo no decote. Aqui no decote da frente, eu vou deixar ele com a altura de 18 centímetros. Só observar essa linha aqui, porque aqui é a minha linha do busto, certo? Então, ele tem que estar acima um pouco da minha linha do busto. Eu cortei assim e subi aqui dessa forma. Agora, daqui, eu vou fazer uma marcaçãozinha, daqui eu vou cortar o meu decote. Por quê? Vou subir aqui, tá vendo aqui o meu decote? Uns quatro centímetrozinho, porque essa parte aqui da frente é um pouquinho diferente. Na verdade, é onde que eu vou colocar um viés, tá? E aí, eu vou vir com a minha gola até essa parte aqui, tá bom? Ela vai ficar assim, tá? Porque quando eu encaixar essa parte aqui, ela vai vir até aqui e aqui vai encontrar com o viés e vai ficar assim. Ok? Eu não coloquei pregas aqui na frente, se você quiser colocar uma preguinha, você pode deixar mais tecido, tá? Só lembrando, mas eu quero ela lisa, sem pregas, tá? Ela tem uma leve preguinha, um modelo original e umas duas preguinhas aqui bem pequenininhas. Se você quiser colocar, fique à vontade. Ok? E é isso. Agora, você vai precisar de um tecidinho, um pouquinho, pra você colocar um viés aqui. Aqui na manga, você pode fazer uma bainha comum mesmo. Então, você vai precisar de um pedacinho de viés. Então, você pode cortar no viés. O sentido de viésada é esse sentido aqui, ó. Três centímetros pra você colocar no seu decote. Aqui tem três centímetros e meio, mas o ideal é três centímetros é suficiente, tá? E agora a gente vai à costura. Olha, a gente vai fazer todas as costuras na nossa máquina reta. Eu tô usando a máquina industrial, mas você pode fazer na sua máquina doméstica, tá bom? Fica até o final, porque tem muitos detalhes importantes e você não pode perder. Pra você aprender direitinho, ok? e depois fazer e me marcar lá no meu Instagram. Também eu te peço, se você ainda não é inscrito, pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações e compartilhar com as suas amigas, porque além desse conteúdo agregar valor na vida de alguém, também vai estar me ajudando, tá bom? E eu faço com muito carinho, porque o meu maior objetivo aqui também é te ajudar, ok? Então, vamos contribuir com o canal, compartilhando e vamos costurar, né, gente? Porque é muito bom costurar. Eu sei que algumas de vocês estão iniciando na costura e muitas vezes nunca pegou pra costurar. Às vezes parece difícil, mas olha, eu também já passei por isso. É normal. Vai com medo mesmo, faz com medo mesmo, porque eu também já tive medo. A gente não nasce sabendo. Eu não nasci costureira, eu aprendi. Então, você também consegue. Não é só eu que consigo. Nós conseguimos, tá? O que eu posso fazer por vocês, eu tô fazendo. Essas aulas rápidas, práticas, servem muito pra quem tá iniciando. Eu tenho aulas de vestido, de várias peças aqui e principalmente blusas e vestidos que é o que eu mais gosto de fazer. Então, assim, eu tenho certeza que muita gente já aprendeu e vai continuar aprendendo. Então, vamos lá, né, gente? Costurar, que isso é muito bom. Primeira coisa, você vai colocar direito pra baixo. Isso mesmo. Avesso com avesso, tá? E vai costurar pelo direito. Mas, Mari, como assim? Isso aqui, é pra quem não tem overlock, é maravilhoso. Além de dar um caimento muito bom, um acabamento muito bom, você também, não precisa de outras máquinas. Você vai ver que você pode costurar apenas com a máquina reta. Não importa qual máquina você tenha, se for uma maquininha reta, você consegue. Então, você vai costurar aqui pelo direito, costura os ombros, tá? E depois, costura as laterais. Então, vamos lá. Tá? Gente, peça mais fácil do que essa pra quem tá iniciando não tem. De verdade. É uma peça muito fácil de fazer. eu costurei aqui pelo direito. E agora, Mari, como que vai ficar essa peça pelo direito? Essa costura é chamada costura francesa. Porque é uma costura toda embutida. Além de ficar bonita, você não precisa de overlock, tá? Você não precisa de outras máquinas. Então, agora, você vai virar ela pro avesso. Agora, aqui, essa parte aqui é o avesso. E vai costurar aqui os ombros, as laterais. e, gente, é só isso, tá? Essa parte principal é só isso. Aí, agora, a gente vai colocar o decote que eu vou mostrar pra você e a bainha. Mas, antes, a gente vai fazer essas costuras aqui. Então, é muito fácil. Só não costura, não aprende hoje quem não quer. É muito fácil, né? Então, você pode, sim, ganhar muito dinheiro com a costura, tá? Inclusive, você pode adquirir um dos meus treinamentos que tá aqui embaixo, que é super em conta, é um investimento na sua vida profissional, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês e é isso. Vamos lá costurar. Um detalhe importante é que, quando você for costurar, é importante deixar meio centímetro apenas, porque, senão, ele vai ficar sobrando. Se você perceber que tá sobrando, aí você dá uma cortadinha, tá? Pra não ficar muito grande essa costura aqui, senão, quando você costurar o outro lado, aí vai ficar sobrando. Outra coisa é deixar uma margem maior de costura, não de apenas um centímetro, senão, não vai dar, tá? Agora aqui, que tá pelo avesso, você pode costurar um centímetro, tá? Então, o ideal é você deixar pelo menos um centímetro e meio de margem de costura, tá? Porque você costurou meio pra fora, né? E agora, um e meio pra dentro. E agora, você costura e depois a gente vai pregar a nossa parte do decote. E agora, e aí, você vai pegar a nossa parte do decote. você vai pegar a nossa parte do decote. eu vou pegar a nossa parte do decote. Agora veja como que ficou perfeita a costura da nossa blusa. Aqui por dentro tá assim, já tá tudo embutidinho, perfeitinho, né? Agora por fora, gente, olha isso aqui, que perfeição. Isso aqui é costura chique, melhor dizendo, é uma costura chique. Você pode fazer e vender, é um acabamento maravilhoso. Olha, agora me fala, tá difícil isso daqui? Comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários se tá difícil. Eu quero saber de você, porque pra mim é super fácil. Eu sei que pra quem tá começando, até pegar na máquina não é fácil. Mas isso aqui, gente, isso aqui é muito simples. Agora a gente vai colocar o nosso viés. Esse viés só vai aqui, ó, nessa partezinha. Lembra que a gente cortou uma partezinha menor? Pois é, nessa partezinha menor. Essa parte grande aqui vai o nosso acabamento da gola, tá? Então, a gente vai passar o viés. É muito fácil também, tá? Podem ficar tranquilos. Eu vou ensinar exatamente como você vai fazer. Você vai dobrar o seu viés dessa forma aqui, vai passar ele pelo lado de dentro, do avesso, e vai jogar ele pra fora e costurar, tá? Pode ser o contrário também, pode ser o contrário, tá? Dá certo também, ok? Inclusive, eu acho que fica até melhor, ó, se eu colocar pelo direito e jogar ele pro avesso, tá? Porque daí a gente dá um acabamento melhor. Então, vamos lá? Vou começar aqui, ó, tá vendo? Essa pontinha aqui. Então, eu vou começar aqui. Dobrei o meu viés ao meio. Pelo lado direito mesmo, tá? Pode ser pelo lado avesso? Pode, tanto faz os lados, tá bom? Só que pelo lado avesso, você não precisa dar o acabamento que a gente vai dar aqui, tá? Aí você vai costurar. E depois a gente joga ele pro outro lado e rebate e costura, tá bom? Tá bom? Agora, antes da gente continuar aqui, me responde uma coisa. Vocês gostam de ver esse passo a passo, eu mostrando toda a costura? Ou gostam do passo a passo, onde eu não mostro a costura, mas ensino lá como que faz, porém não mostro essa parte? Porque eu recebo vários comentários. Algumas pessoas falam assim, Ai, Mari, você demora demais mostrando a costura, a aula fica muito longa. E acaba que realmente os meus vídeos não têm uma retenção muito alta, porque algumas pessoas não gostam de ver o vídeo até o final. Então, assim, o YouTube acaba não recomendando muito por isso. Mas algumas outras pessoas falam assim, Não, Mari, mostra a costura que eu quero ver todo o passo a passo. Agora, eu quero ver o comentário de vocês que estão assistindo essa aula. O que vocês me dizem? Vocês gostam de assistir até o final? Acha que é cansativo essa aula, assim, mostrando toda a costura? Ou vocês preferem que eu mostre a costura? Agora, é o seguinte, você vai passar uma costurinha aqui, bem rentezinho, tá? Prendendo essa parte aqui, ó, de baixo. Se ficar grande, você corta, tá? Inclusive, essa parte aqui você já pode cortar. E você pode passar até por esse lado mesmo. Eu gosto de passar mais pelo outro lado. E depois é só jogar pra dentro e rebater aqui no finalzinho, tá? Então, acompanha aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E é importante eu colocar a aula certinha, porque também, né, tem aquelas pessoas que realmente tá aprendendo do zero. E vamos lá. Aqui você vai colocar, medir o meio, tá? Então, você vai marcar o meio. Eu tô sem o alfinete aqui. Você vai marcar o meio e vai costurar. Ok? Vou prender aqui no meio das costas. Ó, vou marcar aqui. Aí, meio com meio. E vou pegar uma das partes. E vou prender. E vou prender até aqui, tá? E depois eu vou costurar pelo avesso e depois eu volto costurando. E depois eu vou fazer o avesso 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 e depois eu vou fazer o avesso. Bom, agora que a gente já costurou essa parte do meio, né, do nosso decote, agora a gente vai costurar essa parte aqui, tá? É simples, mas é importante prestar bastante atenção pra você entender melhor. Você vai pegar essa parte aqui, tá vendo? Arruma direitinho, confere se tá tudo certinho, ó, se tá batendo a ponta certinha, de todos os lados. Aí você vai jogar ele pro direito, dessa forma aqui, na marcação certinha, e você vai costurar essa ponta todinha aqui, tá? Dessa forma aqui. Que nesse caso aqui, você vai tá costurando pelo avesso do seu tecido, né, ó. Aí você marca, tudo certinho, aí você costura só até aqui. Depois a gente vai desvirar ele e vai costurar o nosso decote, tá? E vai ficar tudo embutidinho, tudo perfeitinho. Eu tenho certeza que você vai amar, e quem olhar vai dizer, nossa, como ficou bom. É uma costura muito bem feita, bem acabada. Tá vendo aqui a nossa gola? Isso aqui, ó, vai ficar tudo pra dentro, tudo escondido, essa parte dessa costura aqui, não vai ficar aparecendo nada. Mas antes a gente vai fazer essa parte aqui. Confere se tá certinho pra não dar erro, tá? Porque ele tem que tá perfeito. Sim, porque senão, fica... dá ruim pra costurar, na hora de você costurar, não encaixa direito. Agora que você marcou, é só você costurar essa ponta e a ponta de cá. Aí depois a gente vai desvirar e costurar aqui o decote e fazer as bainhas e é isso só, tá? É muito bom fazer essas costuras. Então, vamos lá! Agora é só você desavessar essa parte aqui, tá? Você vai puxar e depois que você desavessar, você vai costurar embutindo o decote, tá? Fazer assim pra facilitar. Aí desavessa os dois lados, vai ficar assim, ele é retinho mesmo. Olha, como que já tá ficando. Ok? Agora eu vou fazer logo aqui a bainha, pra gente poder terminar ele. Bom, essa bainha é muito simples. Você vai dobrar duas vezes. E tanto na manga quanto aqui, tá? Porque no caso aqui a gente tá trabalhando só na reta, pra você ver que é possível. Então, você vai dobrar bem fininha uma vez e vai dobrar novamente. Gente, pra quem tá começando, vou falar a verdade, não é muito simples fazer essa bainha, não é muito fácil. Mas se você tiver um zigue-zague, você pode passar primeiro o zigue-zague e depois você dobra só uma vez, tá? Mas assim, é bom ir treinando, sabe? E aí, testando. Isso é muito bom. E aí, você aprende mais. E aí, agora eu vou costurar. Tá? E aí, você vai dobrar. Você observou como que eu fiz? Você vai fazendo, vai esticando, que ele vai se ajustando, vai pegando o jeito. É uma bainha fininha, tá vendo? Muito fininha. Mas assim, fica perfeito. A sua costura fica perfeita. Sabe? Aquele acabamento perfeito que ninguém vai olhar assim e dizer que tá mal feito. Só se tiver muito no zigue-zague a costura. Porque às vezes também você tá treinando a costura no início, aí sua costura não fica retinha. Isso é normal, tá? Não desista por causa disso, não. Porque se eu desistisse, eu não estava aqui te ensinando. Então, você consegue também. Aí agora, terminou aqui, a gente vai agora colocar a nossa gola. Então, tá vendo aqui? Eu já desvirei um lado, vou desvirar o outro lado. E a gente vai fazer o seguinte. Vai dobrar essa parte aqui, ó. Como se fosse uma bainha. Da gola do meio pra dentro. Tá? Vai encaixar essa gola todinha aqui, ó. Pra dentro. Jogar essa parte aqui, ó. Da costura toda pra dentro. Então, ela vai ficar toda pra dentro da gola. Não vai mostrar nada. Aí você vai prendendo com o alfinete. Vai dobrando e colocando tudo pra dentro. Aí terminou? Aí a gente prendeu tudo com o alfinete, aí você vai passar uma costura só na gola. Se você quiser passar aqui no decote também, você pode. Mas eu vou passar só na gola, tá? Aí você pode passar até aqui. Terminou a gola, pronto. Terminou a costura. Ok? Aí começa de cá e vai até aqui. Mas antes tem que desvirar esse lado de cá também. Tchau. Tchau. Agora esse é o resultado da nossa maravilhosa blusa. Se você gostou, comenta, compartilha. Me segue lá no meu Instagram, que lá eu vou postar foto de eu vestida nesta blusa. Faça a sua e me marque por lá também. Arroba Costura e Cia com Mari. Ok? Te aguardo por lá. Um beijo. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe. Tchau.